Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal Assistência Técnica e Informática de Angola, mais conhecido por Atiangola e outra vez Abel Pedro Insamba. No dia de hoje temos várias encomendas. Quatro delas são computadores portáteis e as outras encomendas são disco duro SSD e memória RAM. Estamos já há um bom tempo sem fazer este tipo de conteúdo, que vocês sabem. Então, tem aqui alguns computadores que eu comprei para vender e tem aqui computadores que me compraram por encomenda pessoal. Então, os que me compraram por encomenda, infelizmente os proprietários disseram para não fazer o vídeo ainda, porque eles querem fazer surpresa, se calhar as pessoas na qual eles querem fazer surpresa me conhecem e vão ver. Então, eles querem que eu não compartilhe nenhum vídeo ainda e só depois de eles me autorizarem, eu vou mostrar para vocês os computadores que chegam. Mas para vocês terem noção, um deles é igual ou semelhante, eu vou mostrar aqui. Eu vou mostrar primeiro as coisas mais pequenas. Temos aqui um disco duro SSD de 1TB, vem da China, por intermédio da Spidaf, vocês podem verificar. E eu vou abrir aqui para ver e mostrar para vocês a minha encomenda. Ok. Temos aqui, nesta sacola, 3 discos duro SSD, vocês podem verificar. SSD, não sei se está visível, mas discos duro SSD, vou abrir, para aqueles duvidosos, não sei se está visível, não sei se está visível, não sei se está visível, mas este disco duro é uma pasta térmica, não sei se está visível. Este disco duro é uma pasta térmica para colocar no disco duro e aqui é a placa onde você vai colocar, não sei se está visível. tem mais essa sacola, é mais um disco duro SSD, para vocês poderem verificar, mas se calhar o total são 4 discos de SSD, ok, isto aqui não, isto não, isto nem deu, ok, temos aqui uma sacola, onde veio produtos misteriosos, veio disco duro normal HD, veio memoria RAM DDR4 GB, vieram por ali, viram por ali, 3 memoria RAM e veio um disco duro SSD, esses aqui são materiais usados, eu comprei que são usados, e acho que terminamos aqui, vamos abrir então o que nos interessa, que é os computadores que eu acho, que é o que o pessoal quer ver, estes dois, não vou mostrar, isto é uma capa, aliás, isto é uma pastinha de computador, computador, veio através da Aliexpress por intermédio da Speedaf, eu comprei para um dos computadores que aqui está, né, estes dois computadores que aqui estão, eu não vou poder mostrar para vocês, né, mas chegaram por intermédio também da Speedaf, ok, o primeiro computador é este que eu vou mostrar para vocês, este aqui é um computador Dell da 10ª geração, processador Core i7, memoria RAM 16 GB, disco duro SSD de 256 GB só, vocês podem verificar, né, podem verificar, mas para aqueles um pouquinho curiosos, eu vou tentar mostrar para vocês, é melhor, né, ok, são semi-novos, são semi-novos, tá bom, são semi-novos, ok pessoal, vocês podem verificar, né, vocês podem verificar, vocês podem verificar, acho que ainda tem as cenas de débitos aqui, né, é semi-novos, comprei na China, é, no valor, é, de cento, cento cinquenta, cento e oitenta mil quadros, ok, vamos verificar, esta aqui é um Lenovo Fimped da 12ª geração, né, vocês podem ver, da 12ª geração, também chegou com a Speedaf, da 12ª geração, processador Core i7, é, 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 disco duro, é, disco duro, é, disco duro SSD de 15, de 12 GB, é, é, placa de vídeo da Iris, e, me custou o valor, em quadra, 250 mil quadros, pessoal, vocês podem verificar, também é semi-novo, né, é semi-novo, podem verificar, vocês podem verificar, né, o processador aqui, acho que vocês conseguem ver, então pessoal, é, por hoje é tudo, é, o tempo que a gente ficou, é, sem mostrar vídeo, acho que vocês pensaram, que nós paramos de fazer importação, nós não paramos de fazer importação, só que, nós estamos, é, a nos focar, nos outros serviços de, no que diz, de empreendedorismo digital, né, agora estamos a prestar outro, um tipo de, ampliamos nosso negócio, e estamos a prestar outros tipos de negócio, como, de viagem, consultoria de viagem, solicitação de visto, é, solicitação de visto, mais o que, mais o que, mais o que, é, é, compras assistida, toda vez, e, é muita coisa, e, por vezes, acabamos por ficar sem tempo, de fazer publicação, cá no, cá no grupo, cá no YouTube, ou seja, na plataforma, mas, a importação continua, não morreu, porque é um negócio, que nos levantou, né, então, sendo que nos levantou, nós não queremos ser ingratos com a importação, porque, as coisas aqui no país, ainda se encontram muito caro, muito fora do comum, nesse sentido, eu vou, incentivo, a, dar sequência, no, no negócio de importação, a ver, as coisas estão caro, o baile diminuiu para a fonte, sim, as coisas estão caro até para mim, nem mais, mas, nós, temos que saber nos virar, a fim, de contrapor essa situação, porquê? Porque, diminuiu o plafond, quem diminuiu a pessoa, toda vez, e a ideia dele, é mesmo estragar o nosso negócio, porque, o fluxo de importação, o fluxo de renda de divisa, aumentou, e, se calhar, isso lhes incomoda, porque, eles não estão a ganhar dinheiro, como eles poderiam ganhar, toda vez, porque, eles gostam mesmo de ganhar, porquê, eles gostam mesmo de ganhar, porquê, eles roubarem, e, não sabe, uma visão, não, eles não compram mais nada da Angola, ou seja, quando você não compra mais nada da Angola, você está a falar que não vai comprar mais nada, da ilônia deste gajo que manda no país, toda vez, o fluxo de renda de renda, logo, eles te bloqueiam mesmo, é muito normal, mas, existe forma, de você contrapôr isso, ou aluga os cartões, ou, você pode criar conta em outras plataformas, entendeu, a ver, que as contas em outras plataformas, e, da seguimento do teu negócio, por exemplo, estes, este disco duro SSD, eu comprei aqui, 18 mil quadras, e aqui, um disco duro de SSD, equivalente a 500, você pode encontrar 60 mil, isso significa, que este meu disco duro, eu posso vender no valor de 100 e tal, mas, eu como não gosto de competir com o mercado, eu posso vender até 80 mil quadras, está a ver, então, a importação não pode morrer, este computador, este computador que está, este DEO, da 7ª geração, eu comprei no valor de 180, mas, eu posso vender a 400 mil quadras, este Lenovo, que eu comprei a 250 mil quadras, eu posso vender no valor de 500, 600 mil quadras, está a ver, eu não sei a perder, então, eu nunca vou deixar, não sei, não se diz muito isso, nunca, mas, eu não vou parar, é, com o processo de importação tão cedo, porque é um processo muito bom, né, acho que eles são baratos, econômico, né, e, 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 a taxa, a duaneira de 16%, que também é relevante, é relevante, porque, 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 você só paga o valor que você comprou, né, o valor que você comprou, e, e, procura sempre comprar, o valor, num preço fixe, se encontrares leilão, bom, melhor, está a ver, melhor, 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 e, vamos acabar, por poupar, né, pessoal, no próximo vídeo, eu vou mostrar, o que tem nessas duas caixas, quando os, eh, proprietários das encomendas, me autorizarem, a fazer o vídeo, né, enquanto a isso, eu acho que ficamos por aqui, me siga no Instagram, meu nome é Abel Samba, e, deixe uma mensagem, se tiver alguma inquietação, curta o nosso vídeo, compartilha, pessoal, pessoal, estamos aqui todos os dias, a preparar conteúdo para vocês, então, é muito normal, eu pedir para vocês, né, de uma maneira de contribuição, agradecimento, que cliquem no gosto, que é para mim, ficar feliz, e o YouTube, compartilhar e sugerir este, com estes conteúdos, para mais usuários, que desejam saber mais, sobre importação, e até os que não desejam, ou até aqueles que já desistiram, porque, porque esse vídeo, além de mostrar o produto, que eu comprei e recebi, eu também, me incentivo sempre, a importar, meu nome é Abel Pedro Samba, e hoje, eu estou sozinho, infelizmente, eu vou ser daqui, que é para desligar a minha câmera, e eu vou mostrar isso no meu vídeo, um forte abraço!